Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir sua voz Preciso estar atento A todo movimento do céu Em direção a mim Fala, Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala, irmão, a palavra, Senhor Meu coração Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir sua voz Preciso estar atento A todo movimento do céu Em direção a mim Fala, Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala, irmão, a palavra, Senhor Meu coração O teu coração O teu coração Fala, Senhor, preciso ouvir Tua voz Eis aqui o Teu certo Fala, meu irmão, na palavra, Senhor E no meu coração E no meu coração